Porra da coragem, não cai no céu do nada! Ela vem com atitude, caralho! Esse cara tá lá na coragem! Eu vou ir atrás da coragem, cuidado com o lugar! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar! Eu vou te ajudar, eu vou te apoiar! Assim vem a coragem, não cai no céu! É uma atitude, porra! Atitude que nós não temos pra caralho! O parceiro São Paulo! Esse cara tá autorizado, bateu! Bate com o trocada! Fim! A frente revolu pra entrada da área! Vem de transmissão de quem não está! Vem de...